O Vitinho tá mandando pras mulher profissional O Vitinho tá mandando pras mulher profissional Ela faz boquete, ela dá xereca e se amarrar no anal Faz boquete, ela dá xereca e se amarrar no anal Tá gravando? Ô piranha cai de boca no meu pau Ô piranha cai de boca no meu pau Ô piranha cai de boca no meu pau Gravala, 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 que mamana Primeiro o mamu Vitinho e depois o DJ Kall Oh, piranha cai de boca no meu pau Oh, piranha cai de boca no meu pau Mais um lançamento do Burilas evento Ah, velho, agora vai, hein, essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí O Vitinho tá mandando pras mulher profissional O Vitinho tá mandando pras mulher profissional Ela faz boquete, ela dá xereca e samarra no anão Faz boquete, ela dá xereca e samarra no anão Tá gravando? Oh, piranha cai de boca no meu pau Oh, piranha cai de boca no meu pau Oh, piranha cai de boca no meu pau Gravala, 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 que mamana Primeiro o mamu Vitinho e depois o DJ Kall Primeiro o mamu Vitinho e depois o DJ Kall Oh, piranha cai de boca no meu pau 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 Legenda por Sônia Ruberti